Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação municipal de Porto Lucena. Vamos iniciar o nosso curso pela lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza a administração municipal e traz as principais regras sobre o poder executivo, que é a Prefeitura de Porto Lucena, e sobre o poder legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, também de Porto Lucena. Vamos falar tudo que temos de importante nesta lei, com foco, é claro, na prova de concurso público, já que a nossa aula é para um curso preparatório para prova de concurso público. Pessoal, inicialmente a lei orgânica tem um preâmbulo. Esse preâmbulo nunca aparece em prova, simplesmente diz que os vereadores da Câmara Municipal promulgaram esta lei orgânica que nós vamos estudar. Então, nada muito relevante no preâmbulo. Vamos direto para o título 1, Organização Municipal. E o artigo 1º apresenta o município de Porto Lucena, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul, é organizado de maneira autônoma, o município tem autonomia e é regido por esta lei orgânica. Esta lei orgânica que nós vamos estudar foi votada em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias e aprovada pelo voto de dois terços dos vereadores que a própria Câmara promulgou. Então, basicamente, só uma apresentação que o município é regido por esta lei, como esta lei foi aprovada, nada que costume aparecer em prova até aqui. Eles até podem perguntar com quantos vereadores eu aprovo a criação desta lei orgânica foi aprovada, com dois terços. A gente vai ver isso também, que na fase de discussão e votação de alterações a esta lei orgânica, de emendas à lei orgânica, o processo também vai ser assim, com o voto de dois terços dos vereadores. Mas isso é um assunto que a gente vai estudar ao longo desta aula. Bom, o artigo 2º traz uma informação muito importante que já apareceu em provas de concursos que a banca que vai fazer o concurso aqui em Porto Lucena aplicou em outros municípios. Então, aqui pode ter uma possível questão da prova do nosso concurso. Atenção! O município de Porto Lucena possui dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção! Cuidado! Te liga aqui. Não existe poder judiciário nos municípios, pessoal. Poder judiciário, só quem tem é o Estado e a União. Então, se a nossa prova eles afirmarem que, de acordo com a lei orgânica de Porto Lucena, tem três poderes, está errado. Porque três poderes a gente só encontra na Constituição Federal e Estadual. Aqui na lei orgânica do município, nós só vamos encontrar dois poderes. O legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a Prefeitura. Bom, símbolos do município são a bandeira, o brasão e o hino, que representam sua cultura e sua história. A sede do município dá o nome e tem categoria de cidade. Aí nós temos a organização político-administrativa do município, e o município pode se dividir em distritos. Distritos são localidades afastadas do centro do município, que podem, então, ser criados, organizados, suprimidos por lei. Na hora de fixar distritos, algumas regras, algumas normas devem ser observadas. Sempre deve-se evitar formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. No formato do distrito, ele deve ser o mais simples possível, sem essas alterações de percurso. Dar-se preferência por linhas naturais facilmente identificáveis. Que uma linha natural, um rio, por exemplo, a margem de um rio, fica fácil identificar que ali é um dos limites do distrito. Se não tiver limites naturais, utiliza-se linha reta, cujos extremos pontos naturais ou não sejam facilmente identificáveis e com condição de serem fixados. E é vedada, é proibida interrupção da continuidade territorial do município ou distrito de origem. Basicamente isso que nós temos, então. E a alteração dessa divisão administrativa do município só pode ser feita quadrionalmente, que significa de quatro em quatro anos, até um ano antes das eleições municipais. Bom, competência do município. Aqui eles podem perguntar em prova o que cabe ao município fazer. Tem uma lista enorme no artigo oitavo de competências do município de Porto Luceno. Olha só, uma grande lista, ocupa aí praticamente duas páginas do nosso material. Depois que vocês estudam toda esta grande lista, vocês chegam aqui no artigo nono e encontram outra lista com competências. Qual é a diferença do artigo oitavo para o artigo nono? É que aqui nós temos competências concorrentes, competências que são do município junto com a União e com o Estado. E na hora da prova, a banca pode tentar te enganar misturando as competências que são só do município do artigo oitavo com essas que são concorrentes, que são juntos com a União e o Estado. Então, sempre que a prova perguntar uma competência concorrente, ela quer uma dessas que o município faz junto com o Estado e com a União. Então, quando ela perguntar uma competência privativa, ela quer uma daquelas do artigo anterior que fala somente de competências do município. Quer uma dica? Memoriza as competências concorrentes e você vai saber que todas as outras são competências privativas. Por que essa dica? Porque essa lista é bem menor do que a lista anterior. Olha só, o que cabe ao município junto com a União e com o Estado? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público, basicamente, respeitar a legislação e conservar o patrimônio. Saúde e assistência pública e direitos das pessoas com deficiência, todos os entes vão atuar por isso. Proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais. Impedir a evasão e descartidação de obras de arte, cultura, educação e ciência, proteção ambiental, florestas, promoção de moradias, programas de moradias, moradia popular e melhoria do saneamento básico, programas de construção, combate a causas de pobreza e fatores de marginalização, a questão do serviço social, registrar as concessões e direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais do território do município e estabelecer e implantar a política para a educação, para a segurança no trânsito. E ir nas escolas, educar e tudo mais, leva lá um agente de trânsito, um policial, enfim. Essa ideia. Essas são as competências que todas vão atuar. Todas as que estão aqui no artigo 8º são só do município. Pessoal, quando a gente estuda para a prova de concurso, é sempre importante memorizar alguns prazos. E aqui, nessas competências privativas do município, tem um prazo importante que já foi cobrado em provas da nossa banca. Aqui no inciso 39, diz que cabe ao município assegurar a expedição de certidões que sejam requeridas no prazo de 15 dias. Significa que quando eu for lá na prefeitura solicitar uma certidão, a prefeitura deve me dar certidão no prazo de 15 dias. É isso. Pessoal, essa lista aqui das competências privativas do município, ela é bastante extensa. E como não tem nada a ser explicado aqui, eu vou deixar ela para vocês fazerem a leitura, sempre lembrando de comparar o que cabe privativamente ao município com o que cabe de forma concorrente, porque a banca pode misturar na prova o artigo 8º com esse artigo 9º. Bom, competência suplementar é o seguinte. Existem leis sobre assuntos, existem leis federais e estaduais sobre algum assunto e o município tem uma situação peculiar aqui que a lei federal e estadual não abrangem. Aí o município vai lá e faz a sua lei sobre aquele assunto. É isso que é competência suplementar. É completar a legislação quando a lei federal e estadual não bastarem, o município vai lá e faz uma lei municipal sobre aquele assunto. É isso que é a competência suplementar do município. Aí nós temos no artigo 11 as vedações e isso cai muito em prova de concurso e vocês têm que ter um cuidado que a banca gosta de fazer uma pegadinha que acaba confundindo a nossa cabeça na hora da prova. Sabe o que ela faz? Aqui no artigo 11 diz o que é vedado ao município. O que é vedado é o que é proibido. Aí a banca coloca no enunciado da questão ao município não é vedado. E aí ela inverte o sentido de uma dessas aqui. Ela vai copiar algumas vedações e uma vedação ela vai transformar em uma permissão. Quer dizer, ela transforma o que é proibido em algo que é permitido. E pergunta o que que não é proibido, o que que não é vedado. Olha que loucura. Então, pessoal, tem aqui uma lista de vedações que nós temos que conhecer. Aquilo que é vedado, aquilo que é proibido ao município. Primeiro, município não se mete com religião. O município não pode criar uma igreja, não pode criar um culto religioso, também não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para eles e também não pode atrapalhar, não pode embaraçar o funcionamento ou manter com seus representantes dependência, exceto colaboração de interesse público da coletividade. Então, o que que está dizendo aqui? Não te mete com religião, município. O município não pode criar igreja, não pode colocar dinheiro em igreja, não pode atrapalhar o funcionamento delas e não pode ter dependência ou aliança com os pastores, padres, ou seja, o que for. É isso. Não se mete. A única exceção é uma colaboração de interesse público. Imagina uma associação religiosa que faz uma atividade de caridade e aí o município vai lá e une esforços para ajudar a população carente, por exemplo, isso. Isso pode ser feito. Então, em regra, o município não se mete com religião, isso resume tudo. O que mais? O município não pode recusar fé a documentos públicos. Também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Professor, eu nasci e morei minha vida toda aqui em Porto Lucena. Eu tenho alguma vantagem em relação aos candidatos que vêm de fora fazer o concurso? Não tem. Por quê? Porque o município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, nesse concurso público, vai ficar com a vaga quem for melhor na prova. Que vai ser tu mesmo que está me assistindo, que vai estudar, vai se dedicar e vai conquistar essa vaga. Mas só por isso. Porque ninguém vai ter preferência aqui nesse concurso. É isso. Também é vedado, é proibido ao município subvencionar o auxiliar de qualquer modo com dinheiro público, seja por imprensa, rádio, televisão, alto-falante ou qualquer outro meio, propaganda político-partidária ou com fins estranhos administração. Não pode fazer propaganda com dinheiro público para interesses político-partidários ou interesses que não sejam da administração. Também não pode manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Pessoal, toda publicidade feita com dinheiro público tem que ter um caráter educativo ou informativo ou de orientação social. Por exemplo, população de Porto do Lucena estão aberta as inscrições para o concurso. População de Porto do Lucena, se for dirigir, não beba. População de Porto do Lucena tem um novo posto de saúde, mudou o horário do posto de saúde. Isso que eu posso fazer com dinheiro público. Eu não posso fazer uma propaganda de um prefeito ou uma prefeita dizendo, nunca na história desse município se fez tanto pela educação, tanto pela saúde, tanto por sei lá o quê. Não pode fazer isso, porque isso é palhaçada. Isso é usar dinheiro público para promoção de político. Isso não pode fazer. A publicidade com dinheiro público é só para caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, pessoal, o que nós temos que saber aqui ao responder a uma questão? Que não pode a propaganda que não seja educativo, informativo ou de orientação social. E sabe como é que a banca pode fazer uma questão na tua prova? Ela pode dizer assim, ó, ao município não é vedado. Aí ela copia os outros incisos e aqui nesse ela diz, manter publicidade que tenha caráter educativo, informativo ou orientação social. Pois é, olha só, ao município não é proibido manter publicidade que tenha esse caráter. O que é proibido é manter publicidade que não tenha esse caráter, viu? Assim a banca pode inverter uma alternativa tornando o que é proibido permitido. Então vocês têm que saber o que é proibido e o que é permitido para conseguir responder uma questão bem do estilo da nossa banca. Então é isso. Também não pode o município dar isenção ou anistia fiscal ou perdoar dívidas, remissão de dívidas sem interesse público justificado. Não pode exigir ou aumentar tributo sem que lei previamente estabeleça. Olha só, mais uma que eles podem inverter. O município pode exigir ou aumentar um tributo? Pode. Como? Por lei. Por lei pode. O que é vedado, o que é proibido é exigir ou aumentar tributo sem lei. Então se eles afirmarem ao município não é vedado exigir ou aumentar tributo por lei, dá certo, não é vedado. O que é vedado, o que é proibido é exigir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Também não pode estabelecer tratamento desigual entre contribuintes que estão na mesma situação. Não pode fazer diferença tributária entre bens e serviços em razão de procedência ou destino. Quer dizer, o tributo não pode ser maior para o bem que vem de fora ou de dentro do município, ou que vai para fora, não interessa. Sempre igual o tributo para todos. Não pode cobrar tributos quanto a fatos geradores anteriores ao início da vigência da lei. Eu não posso instituir agora um tributo sobre coisas que já aconteceram. também no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou. Não pode utilizar o tributo com efeito de confisco, que significa que o valor do tributo não pode ser tão alto que acabe sendo um confisco dos bens. Não pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, ao direito de ir e vir das pessoas, por tributos. Ressalvada a cobrança de pedágio por direção de vias. Pedágio pode ser feito. Também tem algumas imunidades de impostos. Tem aqui algumas situações que o município não pode cobrar imposto. O município não pode cobrar imposto de nenhum órgão público da União, do Estado ou de outros municípios. Então, todos os órgãos públicos que têm prédio situado em Porto Lucena, não pagam IPTU, por exemplo, porque o município não pode instituir imposto de outros entes públicos. Templos de qualquer culto também, a igreja e os templos em geral não vão pagar tributo. Patrimônio, renda aos serviços de partidos políticos e livros, jornais, periódicos e papel para sua impressão. Tudo isso é imune a impostos. Não pode instituir impostos sobre isso. Aí o parágrafo primeiro, segundo e terceiro vão dar alguns detalhes que eu nunca vi a banca cobrar, por isso eu acho aqui desnecessário se preocupar. Então, pessoal, concluímos aqui o primeiro título da Lei Orgânica de Porto Lucena. Já sabemos informações importantes para a nossa prova. Vamos agora ao estudo dos dois poderes do município. Lembra que no comecinho da aula eu falei que essa lei traz as regras dos dois poderes? Do Legislativo, que é a Câmara, do Executivo, que é a Prefeitura. A partir de agora, nós vamos conhecer as regras do Poder Legislativo da Câmara aqui de Porto Lucena, depois veremos do Poder Executivo. Pessoal, primeira informação que pode estar na tua prova, tem que saber a quantidade de vereadores. São nove vereadores, pessoal. Então, essa é a primeira informação importante aqui sobre a Câmara Municipal de Porto Lucena. São nove vereadores que o povo vai eleger e eles vão ter um período normal de reuniões. O período de funcionamento da Câmara é todo ano, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Isso significa que no mês de janeiro a Câmara está de recesso. Em janeiro a Câmara não se reúne, exceto no primeiro ano do mandato, que no dia 1º de janeiro tem a posse dos eleitos. Bom, se uma reunião da Câmara cair num sábado ou feriado, fica transferida para o primeiro dia útil subsequente. Tranquilo. Convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? Pessoal, a Câmara vai ter no seu regimento interno o seu dia de reunião. Então, tem previamente fixado qual é o dia da semana que a Câmara se reúne. Se naquela reunião não deu tempo de tratar dos assuntos, ou ainda, se tem outros assuntos acumulados que eu não consigo tratar nas sessões normais da Câmara, ou até mesmo se lá no mês de janeiro, que a Câmara está de recesso, se for necessária uma reunião da Câmara, se faz uma convocação extraordinária. Convocação extraordinária é uma convocação extra, uma convocação adicional, uma convocação a mais, além daquelas reuniões normais que a Câmara já tem. E o que eles podem perguntar em prova é quem é que pode fazer essa convocação extraordinária. E aqui nós temos o prefeito, sempre que seja necessário, o presidente da Câmara pode fazer para compromisso de posse do prefeito e vice. O presidente da Câmara também pode fazer a requerimento da maioria dos membros, maioria dos vereadores, em caso de urgência. Ou ainda pela comissão representativa. Quem é a comissão representativa, pessoal? A comissão representativa é uma comissão formada por vereadores aqui da Câmara durante o recesso. São nove vereadores e eles saem de recesso no mês de janeiro. Mas, no mês de janeiro, tem uma comissão representativa, uma espécie de sobreaviso de plantão da Câmara que está lá para qualquer coisa que precisar. E se no mês de janeiro acontecer alguma coisa, que esses vereadores da comissão representativa entendam que precisam convocar todos os vereadores, farão uma convocação extraordinária e vão mandar os vereadores voltarem da praia, vão mandar os vereadores voltarem do recesso no mês de janeiro para fazer essa reunião. É isso que é uma convocação extraordinária. Nessa convocação extraordinária, vai ter uma pauta já dizendo o que vai ser tratado. E nessa reunião, a Câmara somente vai deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. Não pode aproveitar que se reuniram para tratar de outros assuntos. Bom, como é que são as deliberações, as votações aqui na Câmara? Elas são tomadas por maioria de votos. Para isso, tem que estar presentes a maioria dos seus membros. Vamos lá. São nove vereadores. Se são nove vereadores e eu preciso da presença da maioria para fazer alguma votação, significa que eu só posso fazer uma votação aqui na Câmara se cinco vereadores estiverem presentes. Então, se tiver reunião hoje da Câmara e tiver só quatro vereadores presentes, não vai ter votação. A Câmara não pode votar nada, não pode colocar nada em votação se não estiverem pelo menos cinco vereadores presentes. Bom, e quantos votos eu preciso para aprovar? Em regra, em regra, eu vou precisar de mais da metade dos presentes. Se todos nove vereadores estiverem presentes, eu vou precisar de cinco votos. votos. Se estiverem presentes sete vereadores, eu vou precisar de quatro votos. Se estiverem presentes seis vereadores, também quatro votos. Se estiverem presentes oito vereadores, também cinco votos. Se estiverem presentes cinco vereadores, eu preciso de três votos para ter a maioria. Então, dependendo do dia, pode ser que alguma matéria seja aprovada com voto de três vereadores. Pois é, porque é a maioria dos presentes. E se estiverem quatro presentes, aí não tem votação, lembra? Porque só pode colocar em votação se cinco vereadores estiverem presentes. Então, em regra, a votação é assim. Para a maioria das matérias, a aprovação é por maioria simples. Tem que estar pelo menos cinco dos nove vereadores presentes e pela maioria dos presentes se aprova. Exceto em outros casos que a Constituição e esta lei orgânica disserem. E esta lei orgânica, em alguns momentos, vai dizer que exige maioria absoluta. Em outros momentos vai dizer que exige dois terços. A gente viu no comecinho da aula que essa própria lei orgânica foi aprovada pelo voto de dois terços. E as emendas também vão ser aprovadas por dois terços, como a gente vai ver mais adiante. Isso é maioria de dois terços. Pessoal, se são nove vereadores, dois terços do total são quantos? Seis. Então, tem algumas matérias que só são aprovadas pelo voto de seis dos nove vereadores. E o que é maioria absoluta? A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores presentes ou não na sessão. Porque eu falei para vocês que se tiverem cinco vereadores presentes, com três votos eu aprovo por maioria simples. Agora, a maioria absoluta não. A maioria absoluta é mais da metade do total de nove, que são cinco. Com cinco eu tenho mais da metade de nove. Porque metade de nove seria quatro e meio. Então, com cinco eu tenho mais da metade do total. É isso, pessoal. Então, quando essa lei orgânica disser que exige dois terços para aprovação, vai precisar de seis votos. Quando essa lei orgânica disser que exige maioria absoluta, eu preciso de cinco votos. Não importa quantos estão presentes. Quando essa lei orgânica não disser nada, é por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. E aí, se estiverem só cinco presentes, três votos. Se estiverem sete ou seis, quatro votos. Se estiverem nove ou oito vereadores presentes, cinco votos. Se não tiver cinco presentes, se tiver quatro ou menos vereadores presentes, não pode votar. Porque é necessária a presença da maioria dos seus membros para que algo seja colocado em votação. Viu como é simples? É assim que são as votações, mas, então, na Câmara de Vereadores. Bom, o período legislativo ordinário não é interrompido sem deliberação sobre a lei orçamentária. Não pode encerrar o período sem tratar da lei orçamentária. O orçamento e a previsão de despesas e gastos, de despesas e receitas para o próximo ano. As reuniões da Câmara devem ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento. E as sessões solenes, as solenidades, poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, mediante aprovação pelo plenário. Sessões ordinárias também podem ser realizadas fora da Câmara, com aprovação prévia do plenário. Então, para fazer uma sessão fora do prédio da Câmara, é possível, desde que o plenário aprove. Quem é o plenário? São todos os nove vereadores. Plenário é a reunião de todos os vereadores. O artigo 17 nos traz que as sessões são públicas, então qualquer um pode ir lá assistir à sessão, salvo deliberação em contrário de dois terços, ou seja, seis dos nove vereadores. Então, pessoal, muito importante para a prova. Uma sessão só não vai ser pública se dois terços, se seis dos nove vereadores assim permitirem. Em caso relevante, claro. E isso é algo que deve ser evitado, porque, em regra, não se deve ter nada a esconder. As sessões somente podem ser abertas com a presença da maioria absoluta dos seus membros. O que é a maioria absoluta? Cinco dos nove vereadores, mais da metade. Então, a sessão da Câmara não começa se tiver quatro ou menos vereadores. Tem que ter cinco ou mais. Considera-se presente na sessão, para essa contagem, o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, independente do início dos trabalhos de plenário e das votações, e com efetiva participação das deliberações. Então, só é considerado presente o vereador que estava lá, assinou o livro de presença e participou das votações. Bom, funcionamento da Câmara. A Câmara vai se reunir, como eu falei para vocês, no primeiro ano do mandato, no primeiro ano da legislatura. A legislatura é um mandato de quatro anos. No primeiro ano, ela se reuniu no dia 1º de janeiro para dar posse para os vereadores, prefeito e vice que foram eleitas na eleição. Bom, começa a posse pelos vereadores, depois o prefeito, depois o vice, eles vão prestar compromisso. O que acontece se um vereador não aparecer lá no dia 1º de janeiro? O vereador foi para a festa de janeiro do ano, encheu a cara, tomou todas, ficou de ressaca, não acordou para a própria posse. O que acontece, pessoal, ele perdeu o mandato? Ainda não. Se o vereador não foi lá no dia 1º de janeiro, quando começa o funcionamento normal da Câmara, ele tem 15 dias para comparecer e tomar posse. Se ele não comparecer nesse prazo, aí sim ele vai perder o mandato, a não ser que ele tenha um motivo justo. Por exemplo, ele está acidentado, está internado no hospital, enfim, uma coisa desse tipo. Bom, e aí, nesse dia 1º de janeiro, os vereadores já vão iniciar a sessão e já vão eleger a mesa. O que é a mesa? São os vereadores que vão comandar a casa. A gente vai ver logo na sequência como que funciona essa mesa, quem são os integrantes e tudo mais. Bom, nós temos na sequência o mandato da mesa e a composição dela. Isso é bem importante para a prova também. Essa mesa é eleita para um mandato de um ano. Percebam o seguinte, são quatro anos de mandato dos vereadores, certo? Então, nove vereadores são eleitos para um mandato de quatro anos. Dentre eles, no primeiro ano, um deles vai ser o presidente, o outro vai ser o vice, o outro vai ser primeiro secretário, o outro vai ser segundo secretário. Eles podem continuar no cargo por mais um ano, porque aqui diz que é permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Então, quem foi presidente da Câmara no primeiro ano do mandato pode ser de novo no segundo, mas não pode ser no terceiro, porque é vedada a recondução para o mesmo cargo quando for para o terceiro ano. Então, se eu fui presidente no primeiro ano, eu posso ser presidente no segundo, mas no terceiro não posso mais. Mas eu posso ser vice ou secretário nos outros anos. É isso. Então, é permitida uma recondução apenas. Não pode duas, porque não pode ir para o terceiro ano, pode ir só para o segundo ano. É isso. E a mesa da Câmara? Pessoal, quase metade dos vereadores estão na mesa, porque são nove vereadores e a mesa tem quatro membros. É. Presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. Deve-se distribuir essas vagas dentre os partidos que integram a casa. Na ausência de membros da mesa, o vereador mais idoso assume a presidência. Quer dizer, se tem sessão hoje da Câmara e os quatro membros da mesa não foram, quem assume a presidência é o vereador mais idoso. Porque é o seguinte, pessoal, se o presidente não vai, o vice-presidente vai presidir. Se o presidente e vice não estão, o primeiro secretário quem vai presidir. E assim por diante até o segundo secretário. Se nenhum deles estiver, o vereador mais idoso que vai presidir a sessão. E é possível que esses membros eleitos para a mesa, porque são eleitos pelos próprios colegas, é feita uma votação e se elege os membros da mesa. E se um deles não estiver fazendo o trabalho direitinho, estiver sendo faltoso, desidioso, omisso ou ineficiente, pode ser destituído, pode ser retirado da mesa pelos seus colegas. Essa retirada de membros da mesa, essa destituição de membros da mesa, é feita pelo voto de dois terços dos vereadores. Essa também é uma informação bastante importante para a nossa prova. Muito bem, pessoal, concluímos então aqui o primeiro vídeo sobre a lei orgânica. Vamos fazer um intervalo e no próximo vídeo eu retorno, no próximo bloco, para a gente continuar estudando e conhecendo o poder legislativo aqui do município de Porto Lucena. Dá um clique que eu já volto. Até logo.